Quero deitar-me sobre os seus pelos Pousar na macês e no calor do seu corpo Cobri-lo de pequenos beijos e ficar assim sem o tempo Para conferir seus músculos, roçar suas faces Docemente sugar seus lábios e apertá-lo contra a ânsia do meu peito Quero suas mãos perfeitas para o perigo das minhas curvas Encaixar-me nos seus espaços Depositar-me toda no centro da sua força Explodiu de amor Quero deitar-me sobre os seus pelos Pousar na macês e no calor do seu corpo Cobri-lo de pequenos beijos e ficar assim sem o tempo Para conferir seus músculos, roçar suas faces Docemente sugar seus lábios e apertá-lo contra a ânsia do meu peito Quero suas mãos perfeitas para o perigo das minhas curvas Quero suas mãos perfeitas para o perigo das minhas curvas Encaixar-me nos seus espaços Depositar-me toda no centro da sua força Explodiu de amor Era o seu de muito amor Explodiu de amor Explodiu de amor